Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vitor novamente Trazendo mais uma vídeo-aula recomendada pra vocês Seja bem-vindo Hoje eu vou falar sobre o novo crack, tá? Pessoal, saiu uma nova atualização do crack Junto com essa atualização do crack Foi mais um reparo no crack, né? Um novo crack, tá? As atualizações que já saiu para o DCM4 original Conseguimos trazer para o DCM4 pirata Trazer para o DCM4 pirata, tá? Pessoal, o download está lá no site Está lá tudo explicado quais são as atualizações Você vai lá e dá uma olhada, tá? O crack vai ser esse arquivinho aqui Só que antes disso, pessoal Vocês só entrem na pasta aqui da Origin Game Pin Lembra que a gente tinha renomeado esse arquivo para Launcher? Você pode apagar esse arquivo Que a gente vai colocar uma nova versão dele Você volta, volta Abre a atualização e o crack Pode abrir essa pasta aqui da Origin Entra na pasta da atualização Seleciona os dois e joga aqui para dentro Ele vai pedir para substituir e você substitui Agora você pode entrar dentro da pasta Agora volta aqui Entra dentro da pasta do crack Game e arrasta para cá Vai pedir para substituir e você substitui Pronto Game, bin Está aqui, não precisa renomear Prestem atenção Não renomeie Fazendo renomear esse arquivo Não vai mais funcionar Vou dar outra dica já, pessoal Para quem tiver com o erro de DCM4 para adicionar no meio Você abre aqui a origem E vem aqui, ó Origem, configurações do aplicativo Vai cair nessa tela aqui Geral, você vem aqui em origem no jogo Se tiver marcado aqui, você desmarca Outra coisa Abre o jogo Você vem aqui no menu de opções Opções do jogo Você vem aqui em outro Você desmarca todas as opções que tiver aqui Acesso online, notificações Todas essas você desmarca E isso vai desativar a galeria Então se você precisar Você ativa Entra na galeria Faz o download que você quer Salva o jogo Desativa isso aqui Fecha e entra de novo, tá? Então é isso Eu já tinha feito um tutorial para DCM4 para adicionar Só que vi pessoas que estavam com esse erro também No meu, fez uma vez a cada dez vezes Dez vezes que eu jogava Deu um DCM4 para adicionar Então, isso aqui resolveu Nunca mais deu para mim, tá pessoal? O jogo não está mais fechando também do nada Com esse novo crack, tá? Bom, é isso Espero ter ajudado Qualquer dúvida, pergunta lá no grupo Abraço, fui!